Fala, galera! Capitão Fernando Almirante Navarro pra mais um Nerd Fiction. E hoje vamos falar do quarto episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery, Face the Strange. Muito bem, pessoal. Assistimos o quarto episódio de Discovery e, como sempre, os primeiros cinco minutos dessa discussão sem spoiler e depois a gente avisa com spoiler, tá bom? Palavra do dia. Palavra do dia é Michael. Michael, então se você... Porque nesse episódio temos a Michael ao quadrado. Michael ao quadrado. Não precisava ter uma, teve duas. E se você tá assistindo a gente agora, a gente tá tentando aumentar o engajamento, então deixa o seu like. A gente tem tido uma média de mil, mil e duzentos, às vezes mais visualizações. E vamos tentar chegar nos seiscentos, pelo menos, likes. É só apertar lá com o teu dedinho e deixa o engajamento, nesse caso, Michael. Muito bem, gente. Primeira coisa eu vou falar pra vocês que eu gostei desse episódio. Eu achei um bom episódio, um episódio contínuo, um episódio que fecha nele mesmo. Um episódio que usa o lore, que usa os personagens. E hei de dizer que esse é o melhor episódio da temporada. O melhor episódio dessa temporada e da anterior. O melhor episódio dessa temporada, da anterior e da anterior. Eu não vou falar mesmo a primeira e segunda temporada, que eu gosto daquelas temporadas. Mas, dos últimos anos, esse foi o melhor episódio que Discovery fez. Eu ia falar isso, chegou antes. Mas a terceira temporada e quarta temporada, juntando, não dá um episódio que é esse quarto episódio. Esse quarto episódio, como ele disse, usar o canon deles mesmos. Porque eles nunca utilizam o Discovery, eles esquecem o que eles fazem. Quem escreveu foram dois escritores. Não, não, foi a Lee Rose e o Sean Cochran. Lee Rose dirigiu o Sean Cochran, que são pessoas que vêm desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada. Então, o cara sabia o que estava fazendo, tá? Deram lugar ao Stamets, deram lugar ao novo primeiro oficial. Sim, mas os próprios personagens pequenininhos... Apareceram, faz a despedida. Tiveram seu momento. É, muitos personagens que a gente nunca mais vai ver, tiveram seu momento. Você sabe que a gente sempre falou, né? Nós não sabemos quem está trabalhando, não sabemos o nome de quem está trabalhando. Nessa temporada, que é a quinta, eles resolveram chamar pelo nome cada personagem e ainda falar tchau pra eles. É, então, foi muito interessante eles darem destaque, eles mostrarem. Assim, se tem uma coisa que eu vou criticar, eu acho que a interpretação da Soníqua, e eu comento depois, não está tão boa quanto poderia estar. Eu até sei em que parte você está falando isso. Tirando isso, eu nem acho que dá cinco minutos de falar do episódio, porque eu gostei do episódio, achei muito bom, achei interessante. E esse episódio dá um gostinho de, pô, queria ter visto a Guerra Temporal. Exato. Ele dá um por dia. E eles usam a Guerra Temporal, que na minha opinião veio do Enterprise, né? Sim. Mas eu vou te contar uma coisa, Luiz, esse episódio é um filler. Pensa bem. Sim. Esse episódio não tem um grande desenvolvimento de história. Não liga nada com nada. Esse episódio é um filler. E o Kurtzman, semana passada, deu uma entrevista falando que temporadas curtas, como essas de stream, são muito boas, que evitam episódios filler. Pra começar, esse episódio é um filler e ele é o melhor episódio. Eu vou te contar uma coisa, episódios filler são ótimos. Explica o que é um episódio filler pra quem está com a gente pela primeira vez. Se você está ligando no nosso canal pela primeira vez, porque agora que a gente passou de 10 mil, eu estou recebendo vários programas nossos. Então, se é a primeira vez, se inscreva no canal. Fica com a gente. Gente, o que acontece? A gente chama de filler, que significa enchimento. Que é quando você tem que... Eu acho que vocês vão conhecer a expressão de encher linguiça, sabe? Exato. Quando o professor manda você fazer uma redação, você tem ideia pra três frases e você enche linguiça durante 45. Então, encher linguiça é o quê? Eu tenho 20 episódios na temporada, mas eu... E a minha história da temporada eu resolvi em 5. Então, eu faço vários pequenos episódios de sidequests, de coisas do lado, coisas que vão acontecer, pra encher. Só que filler é ótimo pra desenvolver personagem. Exato. Tá? Porque, gente, se eu gosto da série, se eu gosto dos personagens, eu quero passar tempo com eles. Eu quero entender eles. Eu adoro ver o Hiker e a turma jogando pôquer. Sim. Adoro. E eu vou te contar uma coisa. Sabe o que é filler? No meio da Guerra do Domínio... Você respira, né? No meio da Guerra do Domínio, a gente foi parar na Enterprise do Kirk. Lá, no episódio More Troubles and Troubles and Troubles and Troubles. Então, sabe o que acontece? Aquilo é um filler. Sabe quando, no meio da chegada dos Borgues, para tudo pro Tuvok ter um problema e lembrar do Capitão Sulu? Aquilo é um filler. E eu vou te contar, a nova geração e a série clássica são grandes fillers. Tudo filler. E eles são geniais. Isso só prova o quanto eu odeio o Wallace Kurtzman, que ele fez, a equipe dele fez um episódio genial de filler e ele fala que série curta é boa pra não ter filler. Se você não tem história e não tem personagem, realmente, filler é uma merda. Agora, se você tem história e tem personagens, fillers faz com que a gente goste do universo e goste dos personagens. Quando o pessoal que trabalha com o Kurtzman acerta, ele desmerece. Ele fala besteira. Ele fala merda. Ele fala besteira. Porque ele realmente não consegue manter o trabalho dele em peak performance. É isso, vamos lá. Bem, vai, chega, Duda. A gente odeia o Kurtzman. A questão é que é óbvio que o Kurtzman já não apita há muito tempo. Quem manda nessa série se chama Michelle Paradise. Ele não é o showrunner de ninguém. Ele participa... Ele é que nem o Berman. Ele participa da criação. Ele tem que autorizar as coisas. Mas não é ele que manda. Não é ele que manda. Do mesmo jeito que ele não tem nada a ver com a terceira temporada de Picara, aquilo é do Terry Matalas. Ele não tem nada a ver com Lower Decks, aquilo é do Mike Mahan. Ele não tem nada a ver com essa temporada de Discovery. Isso é da Michelle Paradise. Ele não tem crédito de ter escrevido nenhum episódio. Da quarta temporada ele ainda tem. Dessa ele não tem. Desculpa. Não é ele que manda isso aqui. Ele só fala besteira. Bem, seja como for, gente, você quer começar a quarta temporada de Discovery? Um episódio bom? Eu não sei se pega pra você, porque você não vai conhecer... Quarta? Tá na quinta. É quinta. Você não vai conhecer o novo primeiro oficial. Mas é um bom episódio. Mas é isso aí. Alerta de esporte. Bem, Luiz. Olha, o episódio começa com o Rainer sendo extremamente antipático, arrogante na ponte, brigando com todo mundo, a Michael fazendo as carinhas dela de sempre, né? É o sistema de sempre pra Michael falar, nossa, eu tenho que arrumar esse comportamento. E eu vou te falar, uma coisa que me irrita e me irrita demais é que ninguém anda nessa ponte, eles apertam duas vezes e fica transportando pra cá e pra lá. Mas eles usaram isso no episódio e eu achei interessante. Foi bom, né? Por quê? Porque os dois saíram de sincronia. Por quê? Por esse motivo. O que acontece? É uma máquina que te prende num tipo de loop temporal, certo? Mas como eles estavam se transportando no meio, é um bug, diga-se passagem, que a gente chama de bug. Literalmente é um bug. A gente chama de bug no sistema que eu dou alguma coisa errada. É um bug temporal que sobrou da guerra temporal. Olha que coisa ilegal. É muito legal. Muito legal. Não, a estrutura do episódio é bem legal. E aí eles lembraram, alguém lembrou. Peraí, o Stametson vive fora do espaço-tempo? Ele também vai perceber. Por quê? Por causa dos Magic to Make the Stamets Go Mad, que ele percebeu quando o Mutt fez isso. Exato. Então é um episódio muito mais legal do que o do Mutt. Sim, muito mais legal. Porque você não precisa voltar no início, eles estavam mantendo a linha. Eles vão pulando em pontos do tempo. E é legal porque a gente pode ver vários momentos da Discovery. Então, ao mesmo tempo que funciona para o Reynard conhecer melhor... A tripulação. A tripulação. Genial. Genial esse ponto. É, e eles usaram até aquela conversa dele com o Reynard sobre naves. Sim. Então, eles usarem o que aconteceu em outros episódios, ver... Na primeira vez você percebe uma continuidade de roteiro e de canon próprio, que você não percebe isso em Discovery, não tem. E eles trouxeram personagens como o Bryce, como a Aryan, que já estavam mortos. Exato. O Bryce não está morto, mas ele sumiu. Ele saiu, é. Ele saiu da nave, tá? Mas eles trouxeram eles de volta, foi bem legal. Agora, só para falar, não encaixa perfeitamente. Por quê? Por causa que eles falam que o Lorca está fora da nave com a Landry. A Landry morre no episódio 4. O episódio 4 se passa um dia depois do episódio 3, que é quando eles capturaram o Tardígrado. Logo, não tem tempo para aquilo ter acontecido. Mas ok. Eles não deviam ter falado o nome Landry. Eles deviam ter falado qualquer nome menos Landry. Não, mas foi legal, vai. Tudo bem? Foi legal. Foi ótimo, mas aí que vem. A Michael. A Michael do passado está errada. Está errada. Ela não seguiu o canon dela. É. Porque a Michael da primeira temporada, e a gente acabou de rever a temporada, ela... A Michael deu uma interpretação como se ela estivesse nervosa. Exato. A cara dela, você viu? Estava com uma cara de puta da vida, de nervosa. É, e saindo na porrada à toa. É, só que a Michael da primeira temporada, ela está com cara de derrotada. Não de nervosa. Ela não está brava com o mundo. Ela está derrotada. É, é. O espírito, ela está se culpando pelo que aconteceu da guerra e pelo que aconteceu com a Jojo. É, e eu acho que ela não ia tomar como verdade absoluta, que aquela Michael que ela está vendo é um metamorfo, entendeu? Ela já tomou como verdade absoluta. Então, a Michael é uma pessoa muito mais aberta, muito mais aberta, mas ela não ter acreditado, funciona para o Rainer usar as coisas que ele conhece dela para poder conversar com ela. Sim, sim, foi a jogada para botar o Rainer na história. Funciona, funcionou muito bem. Que é raro acontecer isso, né? Sim, eles deram uma importância para o Rainer. Agora, a Michael ir para a ponte mostrar que conhece todo mundo ali, diferentemente. O Rainer, quando falou com o Rizzi, falou com a Michael, ele falou de coisas que a gente já viu. Sim. A Michael, quando vai falar com o pessoal da Ponte, ela fala de coisas que a gente nunca viu, que eles nunca mostraram. Porque, como a série nunca deu desenvolvimento para aqueles personagens, para a Deadmer, para o Shin-Kun, para o Bryce, ela tem que falar coisas que não aconteceram. Por quê? Porque eles não deram. Mesma coisa, eles falam bastante da Iron, né? Que está no comando, certo? Tudo bem? Quando eles matam a Iron na segunda temporada, eles tiveram que, inclusive, episódio de Juju pelo Freaks, eles tiveram que ir ali nos 40 minutos, dar todo desenvolvimento que eles nunca tinham dado para a morte dela sentir algum peso. Porque, se não, é que nem matar uma camisa vermelha. Mesma coisa, eles tiveram que mostrar que a Michael conhecia aquelas pessoas para acreditarem nela, só que eles nunca deram desenvolvimento suficiente para mostrar aquelas pessoas acreditando nela. Conta uma coisa, a gente fez uma convenção com quatro atores de Discovery pela internet, que a Aira estava nela. Mas é a Sarah Mitch. A Sarah Mitch estava. Por quê? Porque duas atrizes, a Hannah Mack alguma coisa, que é essa que interpretou a Aira, e a Sarah Mitch, as duas interpretaram a Aira, né? A gente fez com a Sarah Mitch. A gente fez com a Sarah Mitch, não com a Hannah, tá? Tudo bem? De qualquer maneira, tá aí. Foi bem interessante, tá? Gostei. Agora, só para falar, eles voltam para a construção da Discovery, mostra a Discovery sendo construída em terra, que nem no filme de 2009, que é uma imbecilidade, você nem... Gente, hoje em dia... Já se faz estação espacial no espaço. Gente, a gente está aqui no estúdio do Tiago, lá, da Sou Herói, do Diário do Capitão, tudo bem? E o Tiago falou que hoje em dia se constrói em estação no espaço, e a gente mal consegue se constrói. Se imagina no futuro como se constrói, ok? E uma outra coisa interessante é que eles deram uma dica daquele episódio Calypso. Sim, foi legal. Porque tem um short track, que se chama Calypso, que a gente vê que a Discovery está lá parada há mil anos esperando quando aparece um cara, e a Zora, né? Que é o computador da nave, tá? Meio que se apaixona e toca música para ele e tal. Tem um ponto que eles vão para 30 anos no futuro, a Zora está lá sozinha escutando aquela música. E a nave empoeirada, pô. É a nave empoeirada, idiota, porque ela é autolimpante. Ela é autolimpante, está no espaço, de onde vem a poeira. Eles quiseram mostrar que, né, sei lá o quê. As coisas envelhecem. É, é. Eles quiseram dar um tom de coisa. A brincadeira é que aquilo dá uma deixa para o Calypso, por quê? Porque o Calypso não bate com a linha temporal. Porque o Calypso é como se a Michael tivesse abandonado a nave e a nave está esperando mil anos a capitã voltar. Ah, tudo bem. E eles dão dicas de uma guerra que estaria acontecendo com as federações e tal. Então, o que eu entendi é o seguinte. Ó, gente. Calypso é um futuro alternativo gerado se eles não salvarem isso. É isso que eu consigo racionalizar. Porque o futuro de Calypso nunca vai acontecer porque a Michael vai impedir aquele futuro de acontecer. Porque ela viu esse futuro agora e ela vai impedir ele de acontecer. Exato. Eu acho que aí resolve esse probleminha de Canon. De Canon de Calypso. Que ninguém nem viu. Esse Calypso aí foi em Short Track. E ó, se você está perguntando, Fernando, onde eu assisto Short Tracks? Em lugar nenhum. Exatamente. Em lugar nenhum. Teve aí, passou um período, né? Teve um tempo que estava na Netflix, mas não estava nem como episódio, estava como trailers. Exato. Porque tinha trailers e extras. Tinha lá Calypso e os outros quatro da primeira temporada. E depois sumiu. A segunda temporada de Short Tracks nunca saiu no Brasil, mas Short Tracks saiu em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos, mas nunca foi lançado aqui no Brasil. Você comprou, não comprou? Não comprei. Não comprei. Não comprei porque não chegou aqui no Brasil e eu não fui lá desde que lançou para pegar. Mas se eu estiver lá e ver o Blu-ray de Short Tracks, eu compro. Eu acho que está bom, hein, filho? Está bom, eu acho. Então, convite nosso. Assista esse episódio. Bom episódio. Começa por ele. Bom episódio. É o quarto episódio da quinta temporada. É. Vale a pena, é legal. E olha, se Discovery continuar entregando roteiros desse, acho que temos aí uma quinta temporada. Isso, graças a Deus. Poderia ter sido assim desde a primeira temporada? Cara, poderia ter sido assim desde que eles foram para o futuro. Porque, sinceramente, gente, desculpa, depois que a Discovery chegou no século 32... Se perdeu, né? E outra coisa que eles usaram... Literalmente ela se perdeu. Uma coisa, eu sei que eu estava fechando, mas uma coisa, o Stemmets está mexendo lá nos controles e ele falar que está complicado, a tecnologia do século 23 e 32 está bagunçando na minha cabeça. Isso é uma coisa que eles não mostram. Pô, eles são todos dinossauros do século 23 e eles estão super aclimatados no século 32. Super aclimatados. E dessa vez isso é legal isso. A Tilly está hackeando o sistema de computador de 800 anos à frente dela como se fosse brincadeira de criança, sabe? Tipo, mostrar que eles são pessoas do século 23 que tem que... que às vezes confunde é bom, gente. É bom. Dá profundidade para a personagem. Não é. Mostrar que a Tilly ou o Stemmets ou todos eles têm problemas para se adaptar. É profundidade de personagem, não fraqueza. Mas todos os personagens têm que ser todos overpowers. Todo é Deus Ex-Michael, né? É foda. É Deus Ex-Michael. É Deus Ex-Michael uma piada. É Deus Ex-Michael. Tá? Tudo bem, gente? Mas é isso. Acabou. Tá bom, pessoal. Vemos vocês no próximo episódio. Deixe o seu like, tá bom? É isso aí. E escreva Michael nos comentários. Gente, essa semana, quarta-feira, The Chase! The Chase! Vamos fazer o review do The Chase, já que essa temporada tem tudo a ver com isso. É legal. É isso aí. Falou, galera!